2000, qual é a melhor companhia terrestre de Angola? DJ Bayou no beat, a resposta certa é Pau Fábio, a preferência dos angolanos Muconda Produções, toda a música é a qualidade que você merece Só tão nova essa história, que fique na memória Decapendo um ano e desde o ano 2000 O transporte do povo, é Pau Fábio O povo angolano, é Pau Fábio Eleva o destino, é Pau Fábio Ele é empresa pesqueira, é Pau Fábio Ele é equipa do tambor, é Pau Fábio Tudo o que tu falou tem